F*** 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 a emoção não é nóis, falta 5 minutos pra ir... ... e vai Vamos embora A few moments later Prefiro nem dormir, senão não acorda Achamos que nem... Nem passar de São Paulo, nós ia passar hoje É bebê E até Guarulhos Mineirinho come o que mesmo? Na p**** F*** Que delícia Aquela época eu tava Se tivesse continuado, tá ligado? Claro que eu tô lá, meu Deus Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui 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 F*** F*** Caio F*** F** Acabou o milho, acabou o pôr